Golpe de Nudes Há uma quadrilha organizada em Angola que está a aplicar o famoso golpe de nudes Muitos homens casados e mulheres casadas já caíram nesse golpe Durante as últimas semanas eu recebi várias denúncias de pessoas que estão a ser chantageadas por supostas famílias das suas namoradas secretas É isso aí minha família, parece filme, mas não Existem pessoas que estão a trabalhar mesmo só dentro das suas casas para lesarem as vidas dos outros Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês o famoso golpe de nudes que vários casais angolanos já caíram nesse golpe E para você também poder se proteger desses criminosos Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso bom e rico estresse para mais vídeos do nosso canal Pessoal, quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Minha família, este mesmo golpe é um golpe muito simples Mas qualquer um que é assim muito curioso pode cair neste golpe A primeira etapa do golpe Um homem recebe um convite de amizade por meio de uma rede social Na maioria das vezes é sempre o Facebook Mas agora também estão a atacar no WhatsApp E o homem curioso vai lá nos períodos de amizade Encontra o período de amizade de uma jovem atraente, bonita e com o corpo perfeito E o homem também, sem pensar duas vezes, aceita a solicitação de amizade E aí começam a conversar, trocas de mensagem, blá 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 E depois trocam os números e vão para o WhatsApp A conversa fica mais intensa e na maioria das vezes mesmo A jovem pede uma foto íntima do homem E o homem vai se fazer um pouquinho de difícil Vai falar que não, epá, envia você primeiro E a jovem também vai mandar as suas fotos íntimas Em algumas situações, o homem também pode enviar a sua fotografia íntima E quando chegam nesse patamar de enviar imagens íntimas O golpe passa para a segunda etapa Que é a etapa mais perigosa deste golpe O homem recebe uma mensagem misteriosa do pai da menina Da menina que o homem estava a conversar com ela Da menina que trocavam mensagens íntimas e fotografias íntimas E naquela mensagem, o suposto pai começa a gritar com o homem Fala que a minha filha é uma adolescente Você estragou a minha filha Você acabou com a vida da minha filha O que você quer fazer com a minha filha O pai fica totalmente bravo com o homem Que conversava com a sua filha que, segundo o pai É uma adolescente, minha família E em outros casos, quem vai fazer essa ligação Não é um pai Pode ser também um tio, uma mãe, um sobrinho Cada dia que passa, eles mudam de técnica, minha família E o pai afirma que teve acesso às conversas E viu que a filha dele mandou fotografias íntimas para o senhor Enfim, o pai fala que não Eu agora mesmo vou para a polícia e você será preso Você acabou com a vida da minha filha E aí, claramente, o homem que pensava Que estava a conversar com uma jovem já adulta Fica muito, mas muito preocupado, minha família É aí onde entra a última etapa deste golpe Um suposto agente da polícia nacional vai ligar no homem em questão E vai dizer que não, meu senhor Você está sendo investigado por pedofilia E vai fazer bueda ameaças no jovem E no final vai falar que não Para nós resolver a situação de uma forma muito simples Você vai se responsabilizar por pagar os tratamentos da menina Porque a menina não está bem mentalmente Tem que pagar o psicólogo, enfim Então você vai fazer uma transferência nesta conta aí E vamos acabar mesmo o caso aqui, ok? O policial vai fazer um papel de mediador E vai trazer a solução E o homem também Como é um homem casado Tem a sua família Vai optar por enviar o dinheiro nos burladores E assim que o burlador vai receber dinheiro Eles vão abafar o caso, minha família Em outros casos que eu recebi Os burladores não pediram só uma vez Pediram mais de cinco vezes transferências, minha família Transferências que passaram a um milhão de quanzas Muito, mas muito dinheiro, minha família É desta forma que funciona este golpe Você vai imaginar que está conversando com uma mulher Uma grande, com uma gostosinha Não Estás a conversar com um homem Ou com uma mulher que faz parte de uma quadrilha Que querem apenas te extorquir É um dos casos que eu recebi, minha família Aconteceu com um jovem que vivia Ou bem dizer, vive na Turquia Ele conheceu uma jovem no Facebook Conversavam, trocaram imagens Enfim, a jovem também lhe mandou as suas imagens íntimas E ele também mandou também imagens íntimas Dias depois, o suposto pai ligou para um jovem Ele gritava, ué, você matou minha filha Agora a mãe dela lhe bateu Ela vai morrer Tens que mandar dinheiro agora Para não lhe levar no hospital Tens que se entregar na polícia Você acabou com a vida da minha filha Depois de algumas horas Um policial lhe ligou Ele falou que não O senhor tem um mandato de captura Assim, assim, assim Mas eu conversei com os familiares Se você se responsabilizar só Em pagar o tratamento da menina O caso será encerrado, minha família O jovem também estava quase mesmo A fazer a transferência Mas ele optou por ligar para mim Ligou, explicou o caso Ele falou, ei, meu mano Isso aí é burla Não envia nenhum dinheiro Eles não vão te fazer completamente nada Horas se passaram Horas se passaram Os burladores desistiram, minha família Este aqui é o famoso golpe de nudes Então, meus manos Tenham muito cuidado E essa burla aqui Não está a acontecer só com os homens, não Algumas mulheres também Estão a cair neste golpe, minha família E com as mulheres está a ser mais difícil Porque é uma vergonha muito grande Uma mulher que tem marido em casa E vai trocando imagens íntimas Com um desconhecido Família É um desastre Então, é necessário que Se você quiser mandar fotografias íntimas Para alguém Tente ser mesmo pessoa Que você conhece Senão, vai cair nesse esquema E minha família Quem passou por esses burladores Por favor, não oculta isso Vai mesmo denunciar Ok? Mais denúncias Talvez a polícia vai tentar encurralar essas pessoas Porque essas pessoas Quando mandam as contas Para fazer transferências Não são conta deles próprios, não São contas de laranjas Mas com essas contas de laranja A polícia pode prender estes laranjas Para estes laranjas Mostrarem quem são as pessoas Que eles vendem as suas contas Ou emprestam as suas contas É necessário que não tenham mesmo vergonha Vão mesmo denunciar Esses burladores, minha família Por favor, minha família Não caiam neste golpe Denudes Senão, vão perder muito dinheiro Esses burladores não estão a brincar Estão mesmo a cobrar muita massa E para os casados Não percam o vosso tempo A conversar com essas pessoas Nas redes sociais Que vocês nunca viram Não façam isso Não arrisquem O vosso casamento Só por um minuto De sensação gostosa Não façam isso Minha família Por favor, se você gostou Este vídeo de hoje Por favor, deixa o teu like Comenta e partilha Para mais pessoas Terem acesso a esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe o que está a mexer agora Ficamos por aqui, família E abençoe o que está a mexer